Está chegando a hora da verdade. O que aconteceu com Maria? Pra você, tanto faz se a Maria tá morta ou se ela tá viva. Você tá com medo de falar pra ele que a Maria morreu e ele tem uma crise e não assinar? Ou pior, você tá com medo de falar que ela tá viva e ele quer uma prova antes de assinar papelada? Não é só isso. O que que é? Hoje, 10h30 da noite, Mascaras. E na próxima terça, 10h15 da noite, estreia a nova temporada de A Fazenda. Tchau, tchau.